A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu não te dar moral Tô suando frio Não acreditei quando falou Que desencarnou do nosso amor Tô sofrendo aqui Tô nervoso, tô passando mal Só vocês, vai Só vocês, vai Não acreditei quando falou Que desencarnou do nosso amor Tô sofrendo aqui Volta pra mim Tô passando mal, tô passando mal Volta pra mim Tô passando mal, tô passando mal Volta pra mim Tô passando mal Tô passando mal